Então eu vou aproveitar que vocês tocaram nesse assunto e algum tempo atrás, mais ou menos uns dois meses atrás, eu disponibilizei para todo mundo que se cadastrasse lá no meu site o pós-chegada, que é um documento onde a gente entrega para todos os clientes de tudo que ele tem que fazer depois que ele chega em Portugal, em termos de documentação, matrícula escolar, enfim, troca de carta de condução, todas as informações. Se você quiser receber esse documento, entra lá no meu site www.horizontemigração.com, lá no finalzinho, vai rolando a página até o final, tem lá para receber as informações, receber notícias a respeito de Portugal, enfim. Coloca lá o teu e-mail, coloca em cadastrar, você vai receber o e-mail de volta para você confirmar a sua inscrição e a gente manda para vocês esse documento, acho que vai ajudar bastante também.